olá tudo bem então hoje vou fazer uma margarida 3d para aplicação aí vocês podem estar aplicando em agendas né em vestidinho de criança bom um tapete dá pra fazer várias coisas tá bom então vou precisar de tesoura agulha né é dois miolinho desse um de cada cor né porque um vai ser de fundo e o outro é o que vai ficar na parte de cima tá bom e também um pouquinho de acrílico tá se vocês tiverem se vocês não tiverem pega sobrinhas de linha que você vai cortando picotando né eu já dei essa dica pra vocês e cortando as linhas o que coloca como enchimento tá bom também dá também ou uma lãzinha também que você quase não usa você pode cortar um pedacinho também pra poder estar preenchendo aqui tá bom então vamos lá bom vou começar aqui tá fazendo um laço mágico ok puxa uma laçadinha e passa uma correntinha para aprender aqui dentro desse anelzinho eu vou colocar aqui ó seis pontos baixos tá então aqui 23456 puxa aqui a linha tá e aqui no primeiro eu prendo com um ponto baixíssimo é bem pequenininho nesse miolinho tá então eu tenho que tomar cuidado aqui já vou esconder nessa linha tá arrematando junto então aqui pra começar eu vou fazer uma correntinha tá aqui nesse mesmo lugar bom eu não sei se vocês vão conseguir enxergar mas eu vou falando tá fica mais fácil também né quando a gente não enxerga então nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto baixo tá aqui no seguinte eu faço apenas um ponto baixo aqui no seguinte eu vou fazer dois no mesmo lugar aqui ok aqui no seguinte faço apenas um aqui no seguinte eu vou fazer dois no mesmo lugar tá e aqui no seguinte apenas um então é assim eu comecei com seis pontos baixos nessa carreira eu tenho que ter nove pontos baixos eu vou contar aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove tá já deu aqui eu pego aqui no primeiro e fecha com um ponto baixíssimo ok então agora eu vou fazer a última carreira aqui faço aqui uma correntinha e aproveito esconder aqui o restante do fio tá então aqui nesse primeiro eu vou fazer dois pontos baixos aqui no mesmo lugar aqui no seguinte eu faço um ponto baixo aqui no seguinte eu vou fazer dois pontos baixos aqui no seguinte eu faço dois pontos baixos no mesmo lugar aqui no seguinte eu faço um aqui no seguinte eu faço um faço um tá aqui vou repetir mais uma vez aqui dois pontos baixos no mesmo lugar aqui no seguinte eu faço um e aqui no seguinte eu faço um e assim eu termino bom aqui eu sempre faço isso tá eu coloco essa cordinha pra frente aqui vem aqui na primeira tá pego assim e puxo a laçadinha para trás ok aí eu faço uma correntinha aqui puxa que bem firme tá e aqui eu corto o meu fio e o miolinho vai ficar assim tá dessa forma aqui ok então essa é a primeira parte vou fazer um de cada cor aqui vai ser o meu fundo tá e aqui é o que vai ficar na parte de cima ok então agora a gente vai juntar os dois assim dessa forma aqui ó o direito e o direito tá vou colocar avesso com o avesso dessa forma que assim tá bom ok eu vou pegar aqui ó um ponto aqui tá e o ponto lá de trás aqui da pecinha de trás ó tá bom aqui eu vou aprender o meu fio vou pegar aqui direitinho assim tá e prenda que meu fio bom como eu faço o nozinho dessa forma aqui eu já conto como uma correntinha tá então aqui ó 23456 correntinhas tá eu venho aqui vou fazer um ponto baixo no primeiro dou uma laçada no seguinte eu faço meio ponto alto aqui no seguinte meio ponto alto aqui no seguinte meio ponto alto então são um ponto baixo e três vezes meio ponto alto então essa daqui que eu fiz tá eu vou fazer aqui um ponto baixo assim ok feito ponto baixo eu venho aqui nesse mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo baixíssimo ok assim eu prendo a minha folhinha tá bem aqui no seguinte pegando aqui laranja e o branco aqui atrás tá faço um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco seis correntinhas então aqui eu vou fazer um ponto baixo 3 meio ponto alto 1 aqui no seguinte 2 e aqui no seguinte 3 meio ponto alto eu venho nessa correntinha faço um ponto baixo aqui nesse mesmo lugar faço um ponto baixíssimo tá e assim que eu vou fazer a minha folhinha então aqui no seguinte eu pego novamente tá faço um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui eu faço um ponto baixo e três meio ponto alto 1 aqui 2 e 3 e 3 para terminar eu faço um ponto baixo aqui na última correntinha e prenda aqui nesse mesmo lugar com um ponto baixíssimo passo para a próxima e vou repetir novamente a mesma coisa ok então é assim que eu vou sair rodando aqui tá e eu vou deixar aqui ó mais ou menos uns três pontos sem fazer pra depois eu né eu preencher aqui ok antes de fechar tudo tá bom tá bom então aqui eu deixei né uns três pontinhos faltando ok aqui eu abro pode ser com agulha também né ok ok e aqui eu coloco a lãzinha acrílica tá assim eu vou ajudando aqui com o cabo mesmo né da agulha vou preenchendo aqui aqui eu peguei só um pouquinho mas se faltar a gente coloca mais aqui tá bom é só isso agora é só continuar fazendo até o final no final ok no final eu vou fazer a mesma coisa tá então eu viro aqui pego aqui o mesmo pontinho que eu tenho que prender passa laçadinha aqui tá e puxa ela para trás assim ó tá bom porque aqui fica mais fácil né pra você esconder o fio ela vai estar aqui atrás eu corto um pedacinho só não precisa ser muito grande e aqui eu termino a minha margarida tá agora eu vou fazer a folhinha e aqui eu vou dar uma dica pra vocês porque você vê que ela fica assim né é eu tenho método que eu faço tá pra engomar em questão de um minuto eu coloquei lá cinco minutos porque depende também da quantidade que você for passar o produto aqui pra poder engomar e ali no final do vídeo eu mostro pra vocês como vai ficar uma dinha tá aqui pra esconder um fiozinho que sobra tá eu vejo o sentido da linha ó tá então eu passo ela pra cá ok aí eu passo por alguns pontinhos aqui não tem problema sem ser exatamente assim né pegar nos pontinhos aí vou esconder o fio aqui dentro né assim ok aí puxa aqui tá puxa bem eu posso cortar o fio sem problema nenhum tá bom e assim termina aqui a florzinha agora a gente vai fazer uma folhinha tá bom e olha só o botãozinho ele fica em 3d tá então aqui eu fiz duas florzinha tá e agora pra fazer a folhinha é o seguinte aqui atrás tá entre as pétalas no motivo aqui de trás vou pegar uma agulha mais fina né porque essa daqui muito grossa vai ser ruim de né passar aqui então aqui ó aqui tem dois filhos aqui ó vou mostrar novamente vou pegar outro lugar aqui ó tem aqui ó esses dois filhos aqui de trás tá aqui ó ó aqui ó aqui ó aqui ó vem aqui ó aqui ó aqui ó em excesso aqui ó aqui ó ok ok aí vou puxar uma linha de outra cor e passo por aqui tá bom assim só para amarrar meu fio aí eu posso pegar a outra né e já faço meu nozinho tá ok então agora eu vou fazer uma correntinha tá contando aqui ó 12345 eu vou fazer até completar 21 correntinha ok feito aqui 21 correntinha que eu vou fazer eu vou do outro lado aqui da flor né dessa outra flor eu vou pegar no mesmo pontinho que eu peguei aqui tá e vou passar a laçadinha aqui ó na outra flor ok assim agora eu vou começar né fazendo aqui ó eu pego aquela sadinha ok então aqui eu vou contar na primeira correntinha aqui tá e vou fazer ponto baixíssimo eu vou fazer dez pontos baixíssimos aqui tá um ponto baixíssimo pra cada correntinha aqui tá então aqui é só seguir fazendo ok como eu fiz 21 correntinhas então é vai ficar bem na metade ok agora eu vou fazer dez correntinhas um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez tá então aqui vou fazer um ponto baixíssimo aqui no seguinte vou fazer um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte eu vou puxar uma laçadinha lá e deixar aqui na agulha aqui na correntinha seguinte hoje uma laçada e arremata todos tá vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas aqui na primeira passo um ponto baixíssimo aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte eu posto uma laçadinha deixa na agulha deixa na agulha e arremata tá agora vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na primeira vou fazer um ponto baixíssimo agora vou fazer três pontos baixos aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo ok uma duas três quatro correntinhas aqui no primeiro eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no seguinte vou fazer um ponto baixíssimo aqui no seguinte eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar agora vou fazer um ponto alto pegando essas duas da sardinha saqueó do ponto baixo tava aqui ó eu tô assim tá vou pegar aqui e faço um ponto baixo um ponto alto desculpa ok assim dessa forma ok agora vou virar aqui ó eu vou fazer dois pontos baixos bem aqui tá nas correntinhas que sobraram 1 e 2 tá vendo vai ficar assim ok agora vou fazer novamente 1 2 3 4 5 correntinhas aqui no primeiro passo um ponto baixíssimo vou seguir fazendo um ponto baixo aqui dois pontos baixos 3 pontos baixos agora vou fazer novamente um ponto alto dou uma laçada pego essas duas cordinhas aqui do ponto baixo e faço um ponto alto ok feito isso eu venho aqui nessas correntinhas que sobraram então aqui na primeira um ponto baixo aqui no seguinte dois no seguinte aqui três e aqui no seguinte quatro pontos baixos agora nessa correntinha aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixíssimo pra cada ponto ok aí chegando aqui no final eu posso arrematar meu filho aqui uma dica se vocês quiserem colocar outro tipo de folhagem vocês podem estar colocando usando a mesma laçadinha que eu fiz aqui tá essas daqui ok então é isso vocês podem estar mudando tá fazendo de uma outra forma da forma que vocês quiserem ok é isso e aqui está né finalizada ok ela fica assim em 3d tá bom e o produto que eu uso né eu vou deixar aí na descrição ok ele leva mais ou menos um minutinho assim bem rápido eu sei que é bem rápido tá e por mais que contém álcool ele não mancha a peça eu faço meus square né ele fica toda amassada assim aí eu passo o produto estico né coloco o alfinete e passa o produto e deixa secar depois ele fica prontinho e não fica duro ó ele fica maleável ok então não estraga tá bom e ficou assim tá então é isso gente se vocês gostaram deixe meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais até a próxima obrigada beijos tchau e aí